Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Para quem já está entrando nessa sala, nós estamos aguardando para fazer o encerramento do nosso evento. Vamos esperar mais alguns minutinhos. Tem algumas salas que ainda estão finalizando. Mas vamos conversar um pouquinho com vocês sobre a premiação do nosso evento e esse encerramento, tá bom? Eu peço para quem estiver na sala do StreamYard deixar o microfone fechado, por favor. E a gente vai abrindo à medida que a gente for avançando com as nossas conversas, tá bom? Só mais uns minutinhos e a gente já começa a sessão de encerramento e premiação, tá? Já adianto que foi muito bom ter todos vocês presentes aqui ao longo desses dois dias de programação do Workshop de Engenharia Biomédica da UFABC. Enquanto estou esperando o pessoal entrar nessa sala, mas eu já digo que a gente sente, assim, uma satisfação muito grande de ter cumprido esse nosso cronograma desses dois dias, com a apresentação de palestrantes aqui do Brasil, palestrantes que estão no exterior e colaboram, de alguma forma, com o nosso programa. Todos os discentes do nosso programa enviaram trabalhos, estiveram aqui discutindo com a gente, discentes de pós-graduação, alguns discentes de graduação também. Então é muito bom a gente ter essa interação entre todos nós, né? Que juntos construímos o programa de pós-graduação de Engenharia Biomédica da Universidade Federal da UFABC. Vou aguardar mais uns minutinhos, aí a gente já conversa um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Para quem está nos assistindo, nós estamos aguardando alguns minutinhos só. O pessoal da coordenação vai deixar aqui no chat para vocês, que a gente está aguardando alguns minutinhos só, alguns terminarem, algumas salas de apresentação, para que a gente dê continuidade à nossa programação, com a cerimônia de encerramento e de premiação dos discentes que participaram aqui conosco ao longo desses dois dias de programação. Só mais alguns minutinhos, por favor, pessoal. A gente tem uma sala que está sendo finalizada agora, uma sala de discussão. Em breve, a gente já começa a cerimônia de premiação, de divulgação da premiação, de quem acompanhou aqui com a gente esses dois dias de programação do workshop de engenharia biomédica da UFDC. A todo momento, eu vou repetir, porque é muito importante a participação de vocês, e agradeço a todos que estão nos acompanhando até esse momento a nossa programação. Já estamos quase finalizando os trabalhos de todas as salas de apresentação, e em breve a gente começa aqui a cerimônia. Nós não vamos nos estender demais, mas em breve a gente já discute um pouquinho sobre a premiação, tá bom? Agradeço a todos que estão conosco até agora. Agradeço a todos que estão conosco até agora. Agradeço mais uma vez, né? Mas, assim, agradecimento nunca é demais. Obrigada a todos os discentes, a todos os docentes, o pessoal que é da Universidade Federal da UFDC, os participantes de fora da UFDC. A gente considera que nós temos um bom número de pessoas acompanhando esse nosso evento. Tivemos um número bastante grande de inscritos, mais de 500 inscritos, e muitos de vocês acompanharam mesmo toda a programação até agora com a gente. Espero que tenha sido bastante proveitoso, né? Tanto do ponto de vista das palestras científicas, como do ponto de vista da apresentação dos discentes. Eu acho que está sendo bem interessante. Eu estou só aguardando entrarem alguns organizadores aqui na nossa sala, para a gente aproveitar esse encerramento com todos aqueles que nos acompanharam, né? Ao longo dessa jornada. E conceber e conseguir levar ao término, né? Toda essa programação desse workshop. Tá bom? Só mais uns minutinhos, por favor. Eu queria confirmar, todas as salas já foram fechadas? Pessoal, vocês têm essa confirmação? Temos essa confirmação. Todas as salas foram fechadas. A professora Patrícia está aqui com a gente já? Ainda não. Ela tentou entrar, só que ela estava com problema de permissão de câmera. Aí saiu de novo, aí vai tentar entrar novamente. Então, por favor, assim que ela entrar, você me avisa, Daniel, e a gente começa essa cerimônia de encerramento do workshop da Engenharia Biomédica da UFBC. Tá bom? Sim, senhora. A professora Patrícia já está ao vivo. Ótimo. Patrícia, a gente estava aguardando você entrar junto conosco aqui para a gente começar essa cerimônia de encerramento, né? Do workshop de Engenharia Biomédica da UFBC. Então, antes da gente passar para a premiação, eu já agradeci algumas vezes a todos aqueles que participaram conosco até aqui da UFBC, de fora da UFBC. Um agradecimento especial a toda a nossa equipe, né? Que está conosco aqui nesse momento, né? Estamos trabalhando bastante, pessoal, para que tudo desse certo, para que tudo corresse bem, como a gente acredita que tenha corrido. Todo mundo teve acesso às salas, teve acesso aos palestrantes, os discentes puderam apresentar seus trabalhos, interagir, conhecer um pouco da pesquisa, né? Que um e outro desenvolve aqui no nosso programa. Além do contexto científico, do contexto de aprender, o contexto de conectar as pessoas também é muito importante nesse nosso evento. Era um dos nossos grandes objetivos, né? E acho que a gente está conseguindo estabelecer essas conexões, essas teorias, essas práticas, esse interrelácio dentro do nosso programa com outras instituições também. Então, é um grande prazer fazer parte tanto da pós-graduação quanto da coordenação desse evento. E eu deixo você à vontade, Patrícia, se você quiser falar algumas falatinhas também. Aí, na sequência, a gente passa para a premiação, tá bom? Jóia, pessoal. Então, boa noite aí a todos vocês. Então, falei agora há pouquinho lá na sala, né? Primeiro, gente, tive um prazer enorme de sair dessa sala, gente. Que sala animada. Gente do céu, muito feliz, muito feliz. E, enfim, foi um orgulho muito grande a gente ter conseguido fazer esse workshop. Eu comentei com a Cris há várias vezes que era um sonho meu de ter feito esse workshop, mas me faltavam mãos e braços fortes. Então, finalmente, eu consegui... Nós conseguimos aí uma equipe muito boa, liderada aí pela Cris, e esses alunos fantásticos que estão aqui na organização, e também aos professores do nosso curso que nos apoiaram e ajudaram cada um de um jeitinho. E mais do que tudo, gente, o nosso curso está indo para frente graças a vocês, todos os alunos que estão aqui, né? De graduação, de pós, pessoal que faz licenção, pessoal que faz TCC, pessoal que está fazendo mestrado, pessoal que tem doutorado, pessoal que foi para a indústria, traz colaboração para a gente, que traz ideia, pessoal que faz pós-doc, enfim, olha, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, eu quero parabenizar a todos vocês, principalmente os alunos, vocês que são a alma do curso, e vocês que estão fazendo a UFABC, que é tão novinha, né? Perto de grandes instituições aí, a gente tem inúmeras em engenharia biomédica que são muito bem reconhecidas, e a UFABC ainda é pequenininha, é uma nenenzinha, e ela está crescendo, e é graças a vocês, o curso não se faz sem bons alunos, e a gente fica muito orgulhoso de ver o desempenho de todos vocês. Parabéns, e obrigada pela oportunidade de estar aqui. Ah, a gente fica emocionado mesmo, né? Eu falo em meu nome, falo em nome da professora Patrícia, em nome do professor Tiago, e os outros tantos professores que nos acompanharam nessa tarefa, eu cito principalmente esse grupo, porque foi quem esteve na organização do evento, os alunos que estão conosco até agora, então aqui do meu lado está o Gustavo, o Daniel, a Elisabeth, a gente tem a Jéssica aqui pertinho também, a Patrícia, todas interagindo, né, e ajudando nessa tarefa de trazer o evento até vocês, tá bom? Bom, pessoal, então para fechar esse workshop de engenharia biomédica da UFABC, a gente vai trazer como, eu acho que a gente acredita que seja como um agente motivador, né? Então a gente fez duas formas de premiar vocês que acompanharam a gente nesse evento, uma sorteando três livros por dia de evento, três no dia oito, três no dia nove, e depois premiando os melhores alunos por sala, tá? Então, teve a distribuição de vocês por sala, a gente seguiu alguns critérios, e as melhores apresentações, considerando tanto o vídeo gravado quanto a discussão em sala de aula, serão divulgadas agora, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a editora da UFABC que cedeu esses livros para a gente, são diferentes títulos, e a gente vai conversar com vocês quais títulos vocês vão receber, eu já aviso que quem for sorteado aqui pode entrar em contato por e-mail, se não tiver como entrar em contato por e-mail, nós enviaremos um e-mail para combinar a entrega desses prêmios, tá bom? Aqueles alunos que foram sorteados nas salas, além de ganhar um livro também, eles recebem um certificado dessa premiação por participar, né, e por ser um dos destaques das salas de apresentação de alunos. Então, a gente tem o livro de Biologia Celular, o livro de Abordagens em Ciência, Tecnologia e Sociedade, o livro de Processão da Informação, Entre Comas, Febres e Convulsões e Notas de Um Atualista do Sul do Brasil, Fritz Miller. Todos esses são títulos da editora da UFBC, se vocês quiserem conhecer o catálogo completo, eu deixo as mídias sociais deles aqui, tá? Tem outros títulos que são publicados pela UFBC também. Bom, sorteados entre os participantes. No primeiro dia, a gente sorteou a Brenda, que é da FATEC de Osasco, a gente sorteou o Silvio, que é aluno nosso aqui do programa, e o Vitor Henrique e o David Oliveira, tá? No segundo dia, no dia 9, foram sorteados o Fabrício, ele fez tanta pergunta, Fabrício, o Vitor Henrique e o David Oliveira, e a Rayane, todos eles aqui da UFBC. Parabéns a vocês sorteados, a gente teve bastante audiência, né, 200, 200 e tantas pessoas por sala, né, quase 300 pessoas, e vocês foram contemplados entre esses, né? A gente sorteou em diferentes palestras ao longo do dia, entre aqueles que estavam presentes e participando das palestras. Parabéns, viu, pessoal? Agora as premiações, tá bom? Só um minutinho. Então, no primeiro dia, no dia 8 de março, a gente teve quatro salas simultâneas de apresentação dos alunos. Na primeira sala, onde a gente discutiu principalmente trabalhos de graduação, foram premiados o Lucas Alves de Lima, a Carolina Neves, o Natan Fraga. Parabéns, pessoal, nessa ordem, tá bom? Parabéns a vocês. Na segunda sala, o Marco Santos, o João Costa, e o Daniel Tamashiro. Na terceira sala, a Rimenas Paredes, Renata Costa, e o Bruno Bianchetti. E na quarta sala, a Karen Moreira Santos, o Luiz Oliveira, e a Júlia Einstein. Parabéns a todos vocês. A gente fica bastante contente com esse reconhecimento, né, do trabalho de vocês, tá bom? E as premiações do dia de hoje, opa, passei rápido demais, são para Júlia Baldi de Lucas, na sala 5. Ai, desculpa, é uma sala de pós-graduação, tá errado aqui, tá? Ah, desculpa. A Natália Koch e o Ítalo Oliveira. Na sala 6 foram premiados o Marcos, o Luiz Guilherme e a Mirella. Na sala 7, a Kaline, a Jaqueline e a Juliana. E na sala 8, a Angélica, o Lohan e o Júlio. Parabéns a todos vocês, os premiados, os participantes. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. É realmente muito emocionante chegar ao fim dessa jornada de trabalho, né, é mais uma realização do que um trabalho, eu acho. Poder mostrar também um pouco do que é o programa de pós-graduação da UFBC. Para vocês, aqui da nossa comunidade, né, da Universidade Federal da UFBC, e para todos que nos acompanharam até aqui. Pessoal, muito obrigada. Sigam a gente pelas redes sociais, entrem na nossa página. Se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição no e-mail. Gostaria de fechar essa fala junto com a Patrícia, que tem sido uma importante companheira em todo esse trajeto, não só do workshop, mas na coordenação da pós-graduação também, além de outras parcerias, né, Patrícia? Mas eu gostaria que você viesse junto comigo aqui para a gente finalizar esse dia de hoje, esse dia de workshop. bom, então é isso, né, gente? Acho que nós encerramos muito bem e para uma primeira edição, acho que deu, né? A ideia, como eu falei, era a gente fazendo anualmente, essa foi a primeira, então é normal dar uns tropecinhos aí, mas eu acho que a gente conseguiu atingir, a nossa ideia foi divulgar mesmo o conhecimento, divulgar o curso, então a gente ficou bastante feliz porque tivemos aí ouvintes, inscritos do país inteiro, da América Latina, né, então isso foi muito gratificante para a gente, né, a gente espera que isso seja amplificado aí nos próximos anos, né, com parcerias, enfim, a gente espera divulgar isso para a comunidade acadêmica e também não acadêmica de uma forma geral, esses são os nossos planos aí para o futuro, tá? E acho que estamos no caminho, tá bom? Sei que o tempo foi curto, né, Natália, mas é para a gente, é um treino, né, para a gente também, a gente vai em congresso, o pessoal corta o nosso microfone, o tempo é terrível, né, a gente não consegue falar muito, tá? O pessoal está perguntando sobre os certificados, a gente vai encaminhar certificado para todo mundo que assistiu palestra, tá bom? O pessoal que fez apresentação, o pessoal premiado também, tá? São certificados diferentes e que valem aí, principalmente aos alunos, tanto de graduação, quanto de pós, valem aí para futuros concursos, vale muito a pena, tá bom, pessoal? Então, fiquem tranquilos que a gente vai fazer com calma, mas vai todo mundo receber, tá bom? E é isso, Cris, obrigada aí por tudo, obrigada aí ao pessoal da comissão, beijo no coração aí de vocês, gente. Tchau, pessoal, boa noite para todos e muito obrigada, viu? A todos vocês. Assim a gente encerra nosso primeiro workshop de indirebiomédica da UFBC. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.